O que você vai ganhar de Natal? Quando você era criança, você costumava escrever uma cartinha pro Papai Noel? E finalmente saiu a nova edição das cartas do Papai Noel. Tá aqui, olha que grande que tá. Eu acho que eu nem vou tirar pra não estragar o cenário. Mas eu coloquei um monte de foto lá no Instagram. Então as imagens estão com grande destaque. O tamanho é que nem a do Sr. Boaventura, que eu mostrei num vídeo anterior, no mês passado. Só que está na vertical. O Sr. Boaventura fica na horizontal. Então ele é bem grande. As letras são grandes pras crianças lerem. E tem a caligrafia do Papai Noel, que o Tolkien fez. Uma fonte que imita direitinho essa caligrafia que o Tolkien fez pro Papai Noel. Corram lá no Instagram Tokenista, que tem um monte de fotos. Eu explico um pouquinho. Eu coloquei nos stories também. Bom, o ano passado eu fiz uma resenha. Pro site Tolkienista.com contando o que esse livro As Cartas do Papai Noel fala. E eu também fiz um vídeo. E coloquei este ano, o vídeo do ano passado aqui no canal no YouTube. Porque antes eu postava no Instagram. E foi postado aqui no dia 28 de novembro. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar os presentes que os filhos de Tolkien ganhavam nas cartas do Papai Noel. Bom, a primeira carta é de 1920. E o pequeno John, de apenas três anos, recebe um lindo desenho do Papai Noel. Mostrando como que ele era e a casa onde ele morava. A gente não tem nenhum registro de um brinquedo, de um presente de Natal clássico. Mas já tem esse desenho que eu já considero um lindo presente. Em 1923, o John tem seis anos e o Michael tem três. E aí sim, o primeiro brinquedo é mencionado. Estou mandando muito amor a você e muito para o Michael também. E muitos Lott's Bricks. Eu acho que eles são mais bonitos, resistentes e caprichados do que os da marca Pica Bricks. Lott's Bricks surgiu em 1917 da empresa homônima. Fundada pelo Ernest Lott. O brinquedo foi projetado por Arnold Mitchell. E eles eram blocos de montar. Como se fossem peças de construções de casas, de prédios. E eles eram feitos de pedra, de um material que simulava uma pedra de verdade. Mas não era bem uma pedra de verdade. Era uma pedra artificial. Mas é muito diferente do que a gente tem hoje dos brinquedos de montar. A gente tem os brinquedos de madeira, os de plástico, tipo Lego. Mas antigamente eram pesadões mesmo, pareciam pedras. Era um ótimo brinquedo para estimular a subcriatividade, não é mesmo? De acordo com o site Watford Observer, esses brinquedos, os Lott's Bricks, surgiram depois da Primeira Guerra, quando interromperam as transações econômicas entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, que era a fornecedora de brinquedos de construção. Então, a Grã-Bretanha teve que construir os seus próprios brinquedos de construção. Segundo o site, esses brinquedos Lott's Bricks foram trazidos pela rainha Mary de Teck, esposa de George V, e aí depois se espalhou por toda a Inglaterra e toda a Grã-Bretanha. Na carta, o Tolkien, na persona do Papai Noel, também menciona a Pika Bricks, que é uma concorrente da Lott's Bricks. E o site Brighton Tall and Model Index fala um pouquinho como que era a propaganda da Pika Bricks que surgiu depois da Lott's Bricks para desbancar o oponente. Bom dia para vocês, crianças. Meu nome é Pika Bricks. Eu vim para diverti-las. Eu sou um camarada muito simples e tenho certeza de que quando me conhecerem, o que acontecerá em cerca de 5 minutos, nós iremos ser grandes amigos e companheiros inseparáveis. Neste livro, eu vou mostrar como fazer muitos brinquedos, apenas aqueles divertidos. E quando se cansarem de fazer um, vocês podem pegar as suas peças e fazer outro novinho. Eu não vim para brincar apenas com meninos mais velhos como certos parentes meus, mas também com a irmãzinha e o irmãozinho. Eu vim tomar o lugar daqueles velhos blocos e dominós estúpidos que vão insistir em desmoronar quando chegamos bem perto de terminar a construção. No texto original, o Tolkien faz um trocadilho com a palavra Lott's, querendo dizer um monte, e também Lott's, que é o nome da marca. Mas em português não faria muito sentido traduzir no literal. Então, era preciso colocar uma nota explicativa aí, contando o trocadilho entre as palavras e também explicando o que era o brinquedo Lott's Bricks. Mas por uma decisão editorial, optou-se por não escrever nenhuma nota de rodapé e deixar no corpo do texto mesmo a explicação, porque assim ficava mais fluido para as crianças lerem. E elas são o público principal desse tipo de livro, desses livros que eram escritos para as crianças mesmo, embora encante também os adultos. Em 1924, Michael, o segundo filho, ganha a sua primeira carta. E ele ganha uma locomotiva. Veja alguns modelos desse tipo de brinquedo naquela época. Em 1925, a Inglaterra passa por uma crise econômica nas minas de carvão. No ano seguinte, vai ter a greve geral por conta disso. Então, já começam a surgir alguns problemas e é aí que surge o nosso amigo Urso Polar. Ele serve ali como um alívio cômico e para distrair as crianças com as suas atrapalhadas, as suas histórias, seus desenhos. E assim, o Papai Noel consegue inventar uma desculpa por não trazer os presentes assim tão inteiros. Então, de repente, acaba a luz lá no Polo Norte, porque o Urso Polar estourou todos os fogos de artifício da Aurora Boreal. E aí, cai o Homem da Lua no jardim, cai e come um monte de chocolate. Então, eles não recebem tanto chocolate quanto deveria. Ou eles vêm amassados porque as renas saíram correndo e aí derrubou o Trenó. Então, é uma forma divertida e também é uma maneira de inventar uma desculpa por não trazer aí os presentes todos. Eu imagino que seja aí uma estratégia desse pai na persona do Papai Noel. No mesmo ano, o Urso Polar envia bombinhas de papel, uma tradução para Christmas Crackers. E o que são esses Christmas Crackers? Ele nasceu em 1947, ainda no período vitoriano, por Tom Smith. Tom Smith passeava lá por Paris. Ele descobriu um doce chamado bombom. É uma palavra francesa que era com amêndoas e açúcar. E eles vinham aí com papel de seda com as pontas torcidas, que nem esse modelo que a gente tem aí da palavra bombom de chocolate que a gente está acostumado. Ele importou a ideia, trouxe para a Inglaterra e ele começou a aperfeiçoar a ideia. E depois, com o tempo, começou a colocar brinquedos dentro, algumas bugigangas, frases também. E aí, de repente, ele colocou a ideia de você puxar e fazer um estalido. E por isso vem o nome Cracker. Porque Cracker quer dizer rojão, esses fogos de artifício. Então, ele faz um estalido lembrando aí o estouro de um fogo de artifício. Esse modelo de Christmas Cracker tem, então, assim, definitivamente a partir de 1906, mais ou menos. E até hoje, a empresa dele vende para a Inglaterra toda. São 70 milhões por ano. Até mesmo a família real recebe. Então, tem vários estilos, dos mais luxuosos até os mais simples. Mas é um costume muito comum na Inglaterra e eu fiquei com vontade. Eu acho que a moda podia vir aqui para o Brasil. Em 1927, o Tom continua nada animador. Então, o Papai Noel reclama que cada vez tem mais crianças. E ele está ficando cada vez mais pobre. O Tolkien nem sonhava que um dia ia vender tanto com suas obras. Mas o Hobbit nem existia ainda. E ele realmente estava apertado para sustentar toda a família. Então, a gente vê que existe, sim, alguma identificação com o Papai Noel e o próprio Tolkien. Em 1928, o que chama a atenção é um recado, uma lição que o Papai Noel dá aos três filhos da família Tolkien. É uma lição de preservação das coisas e de partilho entre os irmãos. Espero que vocês sempre dividam as coisas da ferrovia, da fazenda, dos animais. E não pensem de modo algum que elas são apenas para aquele a quem pertence a meia em que elas estavam. Cuidem bem delas, pois são algumas das minhas melhores coisas. Em 1929, o Papai Noel já está mais feliz porque nasce Priscila, a caçulinha e a única filha da família Tolkien. E aí ele fala, mais uma meia para encher neste ano. E é nessa ocasião que ele fala uma das frases mais bonitas e tocantes. Ninguém ou muito pouca gente escreve tanto com tanta gentileza para mim. Então ele já está mais contente porque os filhos escrevem muito mais cartinhas para ele. O Christopher, com apenas cinco aninhos, já escreve suas primeiras cartinhas. E por isso ele recebe uma caneta tinteira de presente. Em 1931, o Papai Noel traz mais uma lição muito importante para os filhos da família Tolkien. Uma lição de consciência social. Com o tempo, as cartas vão ganhando mais aventuras e os brinquedos já não aparecem mais com tanto destaque. Mas aparece ali uma lista muito curiosa que conta alguns presentes que ele dava para as crianças. É uma lista, um rascunho ali. Então tem locomotiva, tem bonecas, tem chocolates, tem livros, tem uma série de coisas e tem um brinquedo da marca Dinky, que eram miniaturas de veículos. Antes, quem produzia era a marca Hornibye, ela cedia metais para fazer esses brinquedos dessa nova marca. Em 1937 é muito engraçado porque o Papai Noel ironiza, é o ano de lançamento do Hobbit. Então ele fala, olha, eu ia levar alguns Hobbits para vocês, mas eu acho que vocês já tem muito. Então eu estou enviando um livro de histórias de fadas de Oxford mesmo. Em 1946, os meninos já estão todos grandes e a Priscila ganha uma carta só para ela. E ela recebe livros de presentes. E o Papai Noel pede desculpas porque não enviou um chocolatinho tipo língua de gato. Hum, esse chocolatinho, que é um biscoito envolto com caldo de chocolate e tem esse formato de língua de gato, Ele surgiu na Áustria com uma marca chamada Kufalle, não sei se é assim que pronuncia. Hoje ela pertence à Lindit. E ela foi popularizada por empresas alemãs na Europa ou de países nórdicos. Aqui, quem trouxe para cá foi a dinamarquesa Copenhagen. E também existem outras marcas mais populares, como a Cacau Brasil, que é uma filial da Copenhagen, e a Cacau Show e outras regionais. Já quero, viu Papai Noel? Já anota aí. Em 1941, a Priscila Tolkien já tem 12 anos e o Papai Noel menciona a uma autora de um livro, Alison Utley, e ele disse que, disseram para ele que todos esses livros foram queimados, os livros dela. Eu não achei essa informação. Mas existia aí um livro que foi lançado no ano anterior, em 1940, o Mold Warp, que parece que a Priscila queria e ele não pôde encontrar. É o Mold Warp da Molo, ou seja, Mold Warp a toupeira. E a Alison, ela é muito conhecida por uma série de livros do Little Grey Rabbit. Me lembra um pouquinho o Beatrix Potter, parecia muito fofinho, eu tenho vontade de conhecê-lo. E por fim, em 1943, a última carta à Priscila. O tom da carta é um pouco melancólico, a Priscila já tá grandinha, e o Papai Noel dá mesmo o bom e velho din-din pra ela poder comprar o que ela quisesse, especialmente livros. Vale lembrar que eles estão em plena Segunda Guerra, e por isso a carta tem esse tom um pouquinho melancólico também, além de ser uma despedida. Imagino que você vai pendurar sua meia só mais uma vez, espero que sim, pois ainda tenho algumas coisas para você. Depois disso, devo dizer adeus. Bom, mais ou menos, quero dizer, não vou me esquecer de você. Nós sempre guardamos os números antigos de nossos velhos amigos e as cartas deles. E, mais tarde, esperamos voltar quando eles forem mais velhos e tiverem suas próprias casas e seus filhos. Os meus mensageiros me dizem que as pessoas estão chamando de Severo este ano. Acho que elas querem dizer miserável. E assim é receio em muitos lugares onde eu gostava especialmente de ir. Mas fico muito feliz em saber que você ainda não está de fato se sentindo miserável. Não se sinta assim. Eu ainda estou muito vivo e devo voltar em breve tão feliz como sempre fui. Eu acho que esse final, de certa forma, combina com o nosso final de ano, né? E que a esperança e a felicidade falem mais alto em nossos corações. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem aí nos comentários se tem algum presente de Natal memorável que vocês querem contar pra gente. E se eu fui uma boa menina, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Eu desejo a vocês todos um Natal maravilhoso, cheio de luz, encanto e amor. Beijos e até mais! Beijos e até mais! Tchau! 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 Tchau!